Vou começar! A água tá morna! A cara tá torta! Eu quero comer torta! Sua cara é torta! Sua mãe é corna! Como é, inimigo? Ô, Alana, não sabe brincar não, é? Não sabe brincar no Nesco Play! Agora pronto! Falou, vai ter que ouvir! Sim, minha querida, isso aqui é uma brincadeira! Telefone sem fio! Briga, briga, o galho é o briga! Briga, briga, o galho é o briga! Eu só não sento a mão na sua cara porque eu não sou açougueira pra macer a carne de boi! Isso tudo é porque você não limpa seus ouvidos direito e não sabe brincar! Eu não tô nem rir pra vocês, meu ombro sobe e desce! Agora pronto! Meninos, não briguem, se matem! Eu não tô nem rir pra vocês, meu ombro sobe! Amém.